Você sabia? Existem muitos tipos de violência contra a mulher. As violências física, sexual, psicológica, moral e patrimonial são algumas delas. Por isso, criamos o Machistometer. Nele aparecem os vários tipos de violência possíveis contra a mulher, ajudando a cada uma delas a saber quando e como buscar ajuda. Faça o download do Machistometer no link na descrição do vídeo.